E aí 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 Bora Luísa Pestinha na pegada Primeirinho de hoje Dois do dois Solta pastinha Solta pastinha Solta rapaz Dois do dois Pestinha na pegada Doga chuchada no comando Solta peste Tá filmando Luísa E aí E aí Doga chuchada no comando do peste Não se engane não Que vai diretamente pro chupetinha do câmbio Bruno do Dipirona e Marcão Meu mano velho Que veio comigo O antes Do irmãozinho Ai 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 O antes Olha Juliette Isso é pestinha Juliette E aí chuchada Pestinha viu Parabéns Vem pro escritório do homem Valeu Magrela aí Magão Magrela Quebrador do Canela É de Gleonorato Vitão O homem O homem do azulão Que manda prender e prenda Silva Nilce E o Guagueta 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 do Guagueta Aqui rapa meu mano velho É Caminhoneiro do Amor Lá do Lagoa de Pau Cuida Chame cuida Tamo ai Vamos agir viu Seu Renan do Caimba Tchau